Olá, estudantes do sexto ano! Nesse vídeo vamos falar como perguntar a descrição de uma cidade ou lugar, como perguntar sobre essa cidade ou país. Então, como perguntar sobre cidade ou país em inglês? Você sabe fazer isso? Bom, se não sabe, não se preocupe que durante esse vídeo você vai aprender como perguntar sobre cidade, país em inglês. Então, nós temos aqui, você vai acessar a plataforma inglês Paraná, digitar o seu login e senha, nível 1, unidade 3, lição 3 e as expressões perguntas sobre a cidade ou país. Se você não realizou essas atividades na plataforma ainda, é muito importante que você realize, assim você vai estar praticando e aprendendo mais sobre esse assunto. Se você já realizou, sempre que quiser você pode retornar e realizar essas atividades novamente para revisá-las, certo? Então, vamos falar sobre como perguntar a cidade ou país. A gente usa essa estrutura, what's it like? Então, use a pergunta what's, aí um substantivo, um pronome que é o que você quer saber, quer pedir para a pessoa descrever e o like no final. Essa estrutura de what's it like é sempre para você pedir uma descrição, tá? Então, para saber a descrição da cidade ou país ou para ouvir a opinião a respeito daquele lugar, certo? Aí, ó, o exemplo, what's Britain like? Como é a Bretanha? It's great, é ótima. Então, veja que a gente usou what's like no final e o que eu quero que a pessoa descreva, eu coloco ali, ó, logo depois do what's. No caso, Britain, que é a Bretanha. Então, eu tô pedindo para a pessoa me dizer como que esse lugar é. What's it like? Como é? Esse it tá substituindo Britain. Se ele já foi citado antes na conversa, eu não preciso repetir de novo. Eu posso usar it, que é um pronome para substituir. Então, a frase fica what's it like? Como ele é ou como ela é. It's crowded, ela é cheia, é lotada. Você também pode usar perguntas com how para pedir a opinião de alguém sobre uma cidade ou país. Então, se você não quiser usar what's e like no final da pergunta, você pode usar essa outra estrutura, que é how. Então, how's London? Como é Londres? E aí, a pessoa responde, it's exciting, é legal. Ou eu posso também substituir o London pelo pronome it e usar a pergunta how is it? Como ele é? It's boring, é chato. Então, você pode praticar essas perguntas com os seus colegas para que você possa treinar, né? Então, tente formular pergunta, perguntando sobre uma cidade, sobre um país, pedindo para ele descrever como é esse lugar. E what's your city like? Você pode perguntar para ele assim, né? Como é a sua cidade? E ele vai descrever, ó. My city is exciting, boring. Você pode usar esses adjetivos, né? É empolgante ou é chata. Is beautiful or ugly. É bonita ou feia. É big or small. Grande ou pequena. Ó quantos adjetivos você pode usar para responder, para fazer a descrição da cidade. It is wonderful or terrible. Maravilhoso ou horrível. Expensive ou cheap. É uma cidade que tem um custo de vida barato ou caro. It's quiet or noisy. É quieto ou barulhento. Então, tente praticar isso com os seus colegas, certo? Bom, gente, nesse vídeo nós falamos como perguntar, como pedir a descrição de uma cidade ou país em inglês. Espero que vocês tenham gostado. Bye, bye! Tchau, tchau!